pra começar hoje o nosso vídeo antes dos a gente vai chamar os comerciais e nos comerciais a gente vai mandar beijo pra uma galera aí king star garden nossa essa pessoa é uma pessoa cheia de bola cara nós já te amamos também beijo seu coração tá sucesso aí no seu canal adorei seu trabalho gosto muito mesmo eu gostaria que no mundo tivesse mais pessoas assim como você essa galera toda mas especialmente você e fernanda que compartilham esses trabalhos maravilhosos o trabalho dele é um pouco parecido com o trabalho de fernanda garcia e na king star garden gente se vocês quiserem ter uma uma como é que fala é uma espiada nesses canais aí fernanda garcia e king star garden tem trabalhos maravilhosos aí tá certo zani santos beijo no seu coração também grande a gente trabalha muito para fazer o melhor que vocês merecem porque a gente está muito satisfeito com o resultado esperamos que você gosta e aí a gente convida a vocês para curtir a vocês para curtir esse vídeo né quem não é inscrito por favor se inscreva se inscreva no canal compartilha nosso trabalho com outras pessoas marca o sininho para receber as notificações o sininho para você virar o sininho para você virar a vida boa tarde meninas mini oficina de artesanato no espaço aberto hoje com jm na real e edna maria lima tudo bem meu amor tudo jóia é para frente e para cima essa é minha garota então então vamos para frente para cima porque aí gosta então galera hoje a aula de hoje seguinte nós vamos fazer uma boneca com fita plástica decorativa esse modelo tá certo era para fazer o trabalho de enviar a professora que ia fazer até agora não chegou então a gente vai para não perder a aula a gente resolveu é dar uma de cibirinho aqui né então o cibirinho vai fazer essa boneca eu e a edna maria lima vamos compartilhar com nossas amigas galera seguinte para começar a gente vai caber um pedaço aqui não tem tem uma vacaçona de cadastro de fita me dá a fita verde aqui fazer uma vacaçona você vai precisar de uma pistola de cola quente tá bem quente bem boa porque tem umas pistolas que não não aquecem nem ela né a cola fica meio fria e aí fica desundando o tempo todo é você vai precisar da fita fita plástica decorativa tá tem mais larga do que essa aqui ó tem mais larga você vai responder depende do que você vai fazer uma boneca pode ser dessa aqui que é muito cara 2,50 e pode ser uma tesoura tá gente uma tesoura uma garrafa pode ser dessa daqui eu aconselho que se você comprar dessa garrafa por favor não beba o conteúdo que tem dentro porque é um problema sério e para você enfeitar aqui temos fita temos meia pérola temos umas coisas vai ter mais coisas aqui ainda fica escondendo aqui debaixo tem outros essenciais para a renação da boneca primeira coisa que você tem que fazer o que é cortar os pedaços da fita tá gente esse pedaço que eu cortei para adiantar ele tem 8 cm de comprimento então 8 cm você vai a sua maneira você vai medir 8 cm vai cortar difícil demais de cortar e depois você vai simplesmente passar a cola aqui bem quente vai fazer uma dobra assim eu faço um pouco para que esse bico fique fechadinho assim ó tá vocês estão vendo meninas beleza fechadinho assim tem outras maneiras de fazer muito legal até a Ellen sabe fazer ela hoje está ali para corrigir se eu vou errar se eu vou acertar não tem problema não sou tímido não sou besta nem nada eu adiantei aqui da gente olha aqui eu já cortei esses aqui e já colei todos eles para a gente adiantar eu cortei esse bico tá gente mas na verdade eu não vou me dar esse pouquinho desculpa aí pra galera o que a gente vai fazer aqui é sacola é sacola é sacola é sacola mesmo cadê a boneca 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 é aqui rapaz a gente vai passar uma fita aqui em baixo tá não é isso essa a gente não precisa passar nada não precisa não não vai ficar aparecendo não tem certeza tem rapaz tá por conta mesmo tá comendo da garrafa que você passe uma fita em baixo pra primeira carreira tá galera ó se você colar a peça e ficar aparecendo entre uma peça e outra um pedaço branco aí você pega e passa uma fita em baixo e depois vai fazer então aqui o que você vai fazer é na primeira linha né é no meio da tira no meio da tira é então vai fazer o seguinte que você vai botar ó bicho que tanto de cola você vai pegar uma dobrazinha né um pouquinho pra baixo um pouquinho pra baixo um pouquinho pra baixo dessa forma tá gente ó olha aí ó dessa forma tá colado só a peça sem dedo ali na pele ó tá rascando aqui no chão aqui ó pra você colocar em pé é se colocar em pé ela não vai ficar dobrando é dobrando né aí você faz então o que você vai fazer quantas peças você vai usar aqui gente eu não sei né porque depende da largura da sua garrafa e o que você tem que ter é muita concentração aqui pra colocar uma peça do lado da outra bem pode ir deve deixar no espaçozinho não deixa em espaço ó agora esse aqui é porque eu cozer o coijo no lugar errado então você vai falando uma coisa importante aqui muito importante preferência de ficar assim um pertinho do outro tá uma coisa importante é a altura pra não ficar um bracinho pra baixo tá Luiz o importante é manter a altura aqui pra não ficar um bracinho pra baixo e as vezes isso depende do outro daqui também ó porque por exemplo no colo tem que ficar certinho as duas colas tem outros que ficam eu vou levar pra frente eu trabalho pra baixo eu fiz a pressa eu acho que eu não sou muito sensível você sabe como é que é né então assim eu to fazendo essa primeira carreira aqui porque alguém me pedir pra fazer a primeira carreira mas aquele que não era comigo não aqui é com Edna Maria Laranja por que Laranja? por Lima Lima Machado que tá sendo Laranja é eu se marrom vocês estão vendo aí não? não, não vão ver não, não vão ver não é fácil de me fazer eu tentei falar assim eu e ela tá eu botava na folha ela colava na peça aí ela tava me botando ela tava me botando eu tava me botando uma fita eu tava me botando uma fita quando vinha pra cá eu tinha espiado e aí não conseguia não conseguia não conseguia não conseguia não fez alguma coisa tá mais fácil que eu dobrava a tela também e que tá muito bonita você pode apresentar na final de ano a gente tá bonita alunos 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 não tem ajuda de universitário não tem nada é você e você mesmo você agora está em cima do corpo aqui no pescoço para não acusar do diboço me dê o outro que já está acusado é isso está certo? então agora eu vou deixar vocês é para a Maria Lima ela vai continuar o processo a boneca a boneca não entra aqui a boneca não entra aqui então você vai fazer assim você vai cortar aqui na virilha da bicha vamos fazer uma cirurgia aqui olha o braço é o cartel não grita não grita não grita não grita não grita aí você vai coisar aí você vai colar com o coisa aqui olha o que eu quero ver se ela vai fugir já partiu já partiu já partiu já partiu já partiu já partiu então aqui vai se para frente então vai fazer a churra ela vai compreender o braço levanta os braços e a rocha logo e agora eu vou colocar aqui eu quero deixar isso aqui bem cheio vou botar você bem na fita aqui rapaz aí eu coloco mais um aqui tá vendo só vou pegar a cinturinha dela aqui em cima para fechar isso aqui tudo boto mais um pouquinho aqui fácil agora detalhe fácil e barato tá gente é verdade para você agradar aí vai fechando a regra é agradar tá certo a gente tem que entender que é agradando que a gente é agradado então é agradando que te recebe pronto aqui já comprei tá feita a saia já tá feita a saia vai fazer o que agora agora eu vou colocar a blusinha dela vou colocar a roupinha então arrocha o nó aí meu filho quer ouvir de corre aqui ó faz com um pouco mais de calma que é porque eu tô assim falando mas eu tô com calor vai devagar muito calor que eu tô vai lá dá uma menina vocês entenderam a saia do coisa sim entenderam né pronto nenhuma dúvida não né não se tiver dúvida a gente para e responde tá aqui eu vou pegar aqui ó vou juntar isso aqui vou passar por aqui ó aí vem pra aqui cruzando é levando pro meio da costa é pra quê vou cruzar aqui as costas tá vendo aí agora tá vendo aí essa partinha tá pronta agora vem pra essa outra ó então meninas a boneca está vestida de verde mas ainda falta coisa essa fita aí é pra dar um acabamento né na cintura do vestido isso e ao mesmo tempo ela ajuda a prender ó ficou bonitinho tá vendo gente olha aí alunas esse verde é show de bola isso agora a gente vai pra parte da decoração e da decoração agora vamos colocar aqui um cinto no meio né pra ela ficar charmosa aí você tem um detalhe muito show de bola no vestido só que aqui atrás tem aqui outra coisinha aqui eu vou pegar aqui essa pérola tem uma pérola aqui e vou botar cola aqui meia pérola né e vou botar aqui assim você vai colocar o que agora um brancozinho nela pra ela ficar bonitinha é interessante gente é que quando você começa a comprar essas coisas você tem aquela caixinha de babelinho começa a sobrar um monte dessas coisinhas né e aí toda vez você vai fazer uma peça nova sempre tem alguma coisa lá que você pode né tá aqui tá reutilizando querida então minha rainha você já terminou eu já terminou ficou gente coloca aí coloca aí do lado da outra porque ela tá com o vestido de noite né então meninas essa é a boneca que a gente veio compartilhar com vocês hoje tá certo pronta pra uma festa de gala é Suzana e Maria tá é Marta e Maria tá certo gente vocês gostaram vocês tem dúvida vocês entenderam uma salva de palmas pra nós todos aí tá certo e a aula da boneca tá encerrada por hoje tá beijo coração vamos pra frente e a cena tchau tchau tchau